Nesse vídeo a gente vai fazer uma planilha de contas a pagar e de contas a receber aqui no Excel, passo a passo, do zero e bem completa, com relatório, com botões aqui de navegação. Então você não precisa ficar clicando aqui embaixo na planilha, para ficar mudando de planilha, não. Você clica aqui em cima, nos botões de navegação, dinâmicos, interativos, e você vai conseguir ter acesso a toda a planilha. O interessante dessa planilha aqui, olha o tanto de coisa que a gente vai aprender. A gente vai aprender a criar aqui um status automático com a função C, ou seja, sempre que algum pagamento seja de conta que você precisa pagar, contas a pagar ou contas a receber, estiver perto do vencimento, já estiver pago ou ainda estiver no prazo, ele vai mostrar aqui para você com esse status automático, onde você vai aprender como fazer do zero, passo a passo. Também você tem aqui uma listinha de seleção para poder selecionar um tipo de pagamento, outros, boleto, duplicata, enfim. E aqui no relatório você consegue verificar tudo que entrou na sua conta, tudo que saiu, contas a pagar, contas a receber, utilizando aqui uma das funções talvez mais importantes do Excel, soma C. A gente vai ver como fazer tudo isso aqui no Excel, passo a passo. Do zero, eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode te ajudar muito no controle aí das suas contas a receber e a pagar. Beleza? Então, vamos lá agora aprender na prática como fazer essa planilha bonitona e moderna no Excel. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo título da planilha. E a primeira coisa que eu vou colocar pode ser, por exemplo, contas a pagar. Depois a gente faz o contas a receber. Uma coisa que eu também gosto de fazer, ao invés de deixar a linha pequenininha, eu clico, seguro e arrasto para baixo. A gente consegue aumentar bastante aqui o tamanho da linha. E fazendo isso, eu clico aqui onde eu escrevi, clico em página inicial e aumento bastante aqui o tamanho da fonte. Pode ser 20, por exemplo. Aí fica bem grande e bem mais fácil de ler. Uma coisa que é legal também, colocar em negrito, por exemplo, centralizar aqui ao meio e jogar aqui para a esquerda. Aí fica melhor ainda e fica mais organizado. E depois, por exemplo, você pode selecionar toda a primeira linha, clicar aqui em página inicial e, por exemplo, pintar aqui de preto, por exemplo. E aí a fonte, você pinta de branco. Ficando dessa forma. Interessante que já está ficando, né? Agora, aproveitando que a gente está fazendo aqui o cabeçalho da nossa planilha, já vamos deixar ali os três botões para que a gente consiga navegar pela planilha, ao invés de ficar usando aqui esse botão aqui embaixo. Fica bem mais interessante, fica bem mais bonito. E, às vezes, até a pessoa que nunca usou o Excel antes consegue ter uma noção do que ela precisa fazer. Fica bem mais intuitivo. Para colocar os botões, eu vou clicar aqui, inserir, ilustrações, formas. E aí eu vou escolher, por exemplo, esse retângulo aqui. Clico nele. E agora é só dimensionar ele aqui na tela. Pode ser mais ou menos desse tamanho. Vou precisar de três botões. Só que antes de eu fazer esses três botões, tem um detalhe bem importante. Sempre que a gente aumenta ou diminui o tamanho de uma coluna, olha o que acontece. Vou clicar aqui na divisão da coluna I com F para aumentar. O botão também aumenta junto, tá vendo? Eu não quero que isso aconteça. Quero que o botão fique fixo do tamanho que eu deixar ele. Para que eu possa deixar o botão fixo sem ficar movimentando, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou vir aqui, olha. Formatar forma. E com essa janela que abre do lado direito, vou clicar nessa última opção, olha. Propriedades de tamanho. Vou colocar propriedades. Não mover ou dimensionar com a célula. Eu seleciono a última opção. Agora eu já posso fechar. E aí, mesmo que eu aumente ou diminui o tamanho da coluna, o botão fica fixo, ele não vai mexer. E é isso mesmo que eu preciso. Agora, clicando aqui nesse botão, eu posso clicar em forma de formato, contorno, sem contorno, preenchimento. Posso escolher ali o mesmo preto que eu escolhi para o fundo. E agora, aproveitando aqui que o botãozinho está selecionado, eu clico de novo sobre ele, olha. Dois cliques, para eu poder escrever, por exemplo, a pagar, contas a pagar. E aí, no próximo, a gente escreve, por exemplo, contas a receber, ou a receber, e no próximo, o relatório, tá bom? Ou o dashboard. Com o texto aqui selecionado, página inicial, vou centralizar tudo, aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte para 12, e colocar de negrito. Acho que fica bem mais interessante dessa forma aqui. Agora, eu vou clicar no botão, ctrl-c, ctrl-v, para duplicar. Olha só, eu jogo ele aqui do lado, e coloco aqui, olha, a receber, beleza. E aí, de novo, ctrl-c, ctrl-v, e esse próximo aqui, ele pode ser o nosso relatório, relatório, ou o dashboard também, você pode colocar o nome que você quiser. Vou deixar dessa forma aqui, que eu acho que foi interessante. E, só para finalizar, deixa eu clicar de novo aqui nesse primeiro botão, e mudar a cor dele. Por quê? Porque se eu estou aqui em contas a pagar, eu quero que o botão tenha um destaque, para eu saber que eu estou na contas a pagar. E aí, quando eu clicar, por exemplo, no botão a receber o relatório, eu quero que ele mude de cor, ele vai mudando de cor, né? Igual a gente viu lá no começo do vídeo. Para que isso seja possível, eu seleciono o botão em questão, que a gente está atualmente, clico aqui em página inicial, e vou pintar, por exemplo, aqui de amarelo. Acho que fica legal. E aí, o texto, eu mudo a cor aqui para uma cor mais escura, pode ser preto mesmo. Ficou legal dessa forma. Pronto. Agora sim, a gente consegue partir aqui para a nossa tabela, onde a gente vai inserir as informações que a gente vai estar utilizando, seja na contas a pagar ou na conta a receber. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna A, deixar mais ou menos em dois, só para não ficar muito espaço na tela. E eu vou começar digitando as informações aqui, na célula B3, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, a primeira informação que eu acho importante, a contas a pagar, é colocar aqui a data de vencimento do que é que eu tenho que pagar. Para que você, ao invés de ficar apertando Enter, você escreveu, apertou Enter, porque o Enter vai mover a seleção para baixo, você pode muito bem apertar Tab, porque você vai movendo para o lado direito, aí é mais fácil. A gente escreve, aperta Tab, escreve, aperta Tab. Aqui pode ser, por exemplo, mês, Tab, Fornecedor. Esse mês aqui, pessoal, vai ser bem importante, porque basicamente é ele que vai nos ajudar a fazer o nosso relatório funcionar da maneira correta. Então, coloca aí o mês. É uma formulinha bem simples que a gente vai utilizar. Uma função, na verdade, mas é muito simples. Fornecedor. E depois eu vou colocar aqui, por exemplo, número do documento, boleto e tudo mais. Tipo, valor, pagamento, a data do pagamento, status, e observação. Pronto. Agora eu posso começar a preencher aqui algumas coisas, só que antes da gente preencher, está vendo que alguns nomes ficaram um pouquinho maior do que o tamanho da coluna? Vem se me... Não está dando para eu ler tudo. Forne... Não está dando para eu ler tudo. Então, a gente tem que aumentar aqui o tamanho da coluna. Mas é bem simples. Clica na coluna, segura e arrasta para o lado direito. Vou fazer a mesma coisa aqui. No documento aqui também. Pagamento aqui também. E para a observação também. Beleza. Acho que assim ficou já interessante. Mais uma coisa que a gente pode fazer que eu acho que fica bem legal é selecionar bastante linhas que a gente tem na planilha. Seleciona bastante mesmo. E ao invés de deixar aqui a linha bem pequenininha, está vendo? o espaçamento dela, a espessura, é a gente aumentar bastante. Deixar mais ou menos aqui em 30. 30, por exemplo. Aí fica com um espaçamento bem maior. Fica bem mais fácil da gente visualizar as informações. A gente pode até selecionar um monte de informação aqui, clicar em página inicial e centralizar todo mundo. Agora sim ficou mais fácil. E ainda clicar nessa opção aqui. Quebrar texto automaticamente. Por que é legal? Porque imagina só. O nome do fornecedor, por exemplo, ele é muito grande. E quando alguma coisa é muito grande, às vezes pode ser que não caiba tudo dentro do espaçamento da coluna. Então olha que interessante, por exemplo. Vou colocar aqui um nome aleatório. Olha o que acontece. A linha já vai quebrando de modo automático. Então não coube tudo na mesma linha. Não tem problema. Ele escreve um pedaço na parte de cima e já quebra automaticamente na parte de baixo. Então por isso que é bem interessante a gente selecionar esta opção aqui para todas as células que a gente tem aqui na planilha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a preencher aqui com algumas informações importantes. Vou pausar o vídeo e aí eu volto quando tiver bastante coisa preenchida até para não ficar demorando muito. E aí as partes importantes eu mostro para vocês o que eu preenchi em cada lugar. Preenchi as informações aqui que eu vou estar utilizando, mas não preenchi tudo. Por quê? Porque tem coisa importante que a gente precisa preencher junto e entender como é que vai funcionar. Primeira coisa que eu já preenchi. Data de vencimento. Coloquei aqui a data de vencimento de todas as contas que no momento eu tenho aqui em aberto. Tudo bem? Que eu preciso pagar. Mas mesmo que eu já tenha pago alguma conta que aconteceu aqui eu já vou te mostrar você deixa registrado na planilha. É interessante porque dessa forma a gente consegue manter uma planilha com histórico com registro de tudo aquilo que a gente pagou e de tudo aquilo que a gente recebeu. Vai ficando aqui um banco de dados. Então vamos lá. Por exemplo, coloquei aqui a data de vencimento agora eu preciso do mês. Bom, o mês como eu disse é uma função uma fórmula que a gente vai utilizar e também vai nos auxiliar na hora de fazer o nosso relatório o nosso dashboard. E essa função igual texto função texto. Deixa eu dar dois cliques aqui. Um, dois. Basicamente essa função texto o que ela vai fazer? Ela vai pegar as datas que a gente tem aqui do lado esquerdo e vai extrair dessa data que a gente tem independente da data o mês. Então olha a primeira data 17 de setembro de 2023. Vai extrair apenas o mês de forma extensa janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então vamos lá. Igual texto abre parênteses aqui dentro dessa do valor eu vou selecionar a data em questão ponto e vírgula e agora eu vou colocar aqui o formato do texto abre aspas três vezes a letra M um, dois, três três vezes a letra M fecha aspas fecha parênteses enter beleza. Então essa data aqui é do mês de junho. Posso clicar aqui agora e arrastar para baixo. aí eu vou ter as datas aqui ó de todas vou ter os meses de todas as datas que eu tenho de modo automático e não precisa se preocupar que sempre que você adicionar uma nova linha na sua planilha uma nova informação a função já vai ser adicionada de modo automático mesmo quando você adicionar uma nova informação tá bom? Fornecedor eu coloquei aqui também ó fornecedor talvez seja interessante selecionar todos os nomes que a gente tem aqui selecionou tudo clicar aqui em página inicial e alinhar à esquerda clica nessa opção aqui ó aí fica mais organizado pelo menos na minha opinião fica melhor dessa forma aqui número do documento você vai colocar o número do documento relacionado aí à conta que você tem que pagar o tipo é o tipo de pagamento então por exemplo se é via boleto se é via duplicata se tem nota fiscal enfim dá pra você escolher aqui várias opções e justamente eu deixei sem preenchimento por causa do seguinte ao invés da gente ficar digitando boleto NFE duplicata e assim por diante é mais interessante a gente poder clicar e vai aparecer uma lista e a gente escolhe o que a gente precisa dentro dessa lista então ao invés de digitar de modo manual a gente consegue escolher de um modo bem mais inteligente deixa eu selecionar todo mundo aqui ó todas as células onde eu já digitei informação e agora eu vou clicar aqui ó dados ou ferramentas de dados eu clico aqui ó na validação de dados e ao invés de usar qualquer valor eu troco pra lista e aqui na lista eu posso digitar qualquer coisa pra formar a nossa lista é só importante separar essas coisas por ponto e vírgula então por exemplo eu vou ter boleto ponto e vírgula também quero na minha lista outros ponto e vírgula duplicata ponto e vírgula NFE e assim por diante deixa eu clicar no ok e olha que legal toda vez ao invés de você digitar é só você clicar nessa caixinha e selecionar o que você precisa dessa forma fica bem melhor né deixa eu selecionar aqui algumas informações que eu vou estar utilizando pode ser assim por exemplo vou selecionar todo mundo e vou colar só pra ficar preenchido aí de forma mais rápida né beleza pessoal agora que eu finalizei aqui a gente tem o valor da conta que a gente precisa pagar tudo bem e uma coisa interessante é colocar isso aqui como moeda ou seja adicionar o R S cifrão no começo do número indicando que isso daqui é moeda do Brasil né você pode colocar em dólar também euro enfim deixa eu selecionar todo mundo aqui clicar aqui ó página inicial selecionar aqui ó moeda português do Brasil né reais cliquei e pronto aí já tá tudo certinho aqui eu vou colocar a data do pagamento caso eu já tenha pago a conta em questão se eu não paguei ainda eu não preencho nada olha só eu deixo vazio aqui nesse caso esses dois pagamentos aqui eu já fiz nessa data que eu marquei e esse daqui do meio também nessa data que eu marquei então essas três contas aqui já foram pagas tudo bem e talvez seja interessante a gente conseguir identificar o que foi pago e o que não foi através do status então por exemplo opa aqui foi pago como é que eu sei? porque tem uma data de pagamento então eu sei que foi pago se tem a data de pagamento foi pago aí eu venho aqui no status escrevo pago aqui também e aqui também mas aí tem uma outra situação duas situações na verdade existem aqui contas que eu ainda não paguei tá vendo? que tá vazio o pagamento não paguei e aí que vem as duas situações não paguei beleza? está dentro do prazo ou está em atraso então tem mais duas condições aqui pago em atraso e dentro do prazo três condições totais dá pra gente automatizar essa escrita através da função C então sempre que a função C por exemplo visualizar que já existe uma data no pagamento ela já marca que foi pago de forma automática se tiver sem nada aqui no pagamento aí ela verifica se está dentro do prazo ou se está em atraso e como é que funciona esse dentro do prazo em em atraso da seguinte maneira por exemplo aqui eu tenho uma conta que a data de vencimento está para 17 de sete de 2023 está em atraso ou não depende depende do que? da data de hoje se a data de hoje for maior do que a data do vencimento deu ruim né já era para ter pago imagina só hoje é dia 5 mas era para eu ter pago uma conta no dia 1 está em atraso não está? sim por quê? porque dia 5 o dia de hoje é maior do que a data do vencimento e caso isso não seja verdade ou seja caso a data do vencimento que seja maior então não está em atraso olha só se a data do vencimento é dia 10 e o dia de hoje é dia 5 não está em atraso eu ainda tenho tempo para pagar é só a gente falar para a função C fazer isso daí dá para a gente fazer aqui o seguinte bem tranquilo vamos lá ou ainda antes para ficar mais fácil ainda eu posso utilizar aqui uma coluna vazia e escrever o seguinte hoje enter e embaixo ali do hoje eu coloco a data de hoje mas ao invés de todo dia que eu abrir a planilha eu ficar digitando a data de hoje para usar como referência eu posso olha só igual função hoje dou dois cliques aqui aperto enter e pronto sempre que eu fechar e abrir a minha planilha ela já vai mostrar a data de hoje para mim a data do seu hoje então não importa se você está vendo esse vídeo em 2030 vai aparecer a data de hoje para você do seu hoje beleza sempre a data atual através dessa função hoje e dessa forma a gente consegue ter a referência se uma conta está em atraso ou não e também a gente consegue ficar sempre visualizando na planilha qual é a data de hoje às vezes a gente precisa olhar no calendário não precisa mais a própria planilha agora já vai mostrar para você a data de hoje deixa eu selecionar os dois aqui página inicial e vou centralizar aqui todo mundo pronto só para ficar organizado dessa forma então vamos lá deixa eu limpar aqui o meu status delete igual c dou dois cliques aqui um, dois a função c ela vai fazer essa verificação para a gente deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da coluna antes para ficar mais fácil da gente enxergar as coisas igual c dou dois cliques aqui um, dois primeira coisa que a função c me pede é um teste lógico então já vamos fazer o seguinte c este valor aqui do lado do pagamento ele estiver preenchido ou seja se ele for diferente de vazio eu sei que foi pago que a conta está paga então vamos lá c o valor ali do lado ele for diferente de vazio olha só o diferente eu usei esse símbolo aqui para a esquerda junto com esse símbolo aqui para a direita os dois juntos está vendo e depois eu abro e fecho aspas ponto e vírgula então se esse valor do pagamento for diferente de vazio ou seja se tiver alguma coisa ali dentro tiver alguma data eu sei que foi pago então abre aspas pago fecha aspas ponto e vírgula vamos finalizar por aqui por enquanto fecha o parêntese enter se eu clicar e arrastar para baixo olha o que acontece sempre que existe alguma data aqui a função c já me retorna pago aqui embaixo também vamos fazer um teste aqui por exemplo está vazio está vendo vou colocar uma data qualquer 1 de 2024 vou apertar o enter e olha só aquele zero foi alterado por pago por quê? porque como a gente ensinou para a função c sempre que esta célula aqui tiver alguma data nela quer dizer que a conta já foi pago mas ainda a gente não terminou tem que fazer mais uma coisinha se tiver vazio ainda pode acontecer duas coisas se não tiver com data de pagamento primeiro a conta está em atraso ou ainda está no prazo por isso que não foi pago então vamos lá pago dentro de aspas ponto e vírgula uma segunda verificação que a gente precisa fazer agora se vou dar dois cliques se essa data do vencimento que eu coloquei aqui no começo se a data do vencimento for menor beleza? tracinho para a esquerda menor do que a data de hoje quer dizer que deu ruim por quê? porque olha só se for menor que a data de hoje se o vencimento é dia 1 e hoje é dia 5 já venceu eu tinha que ter pago então dia 1 é menor que dia 5 então venceu justamente isso que eu vou escrever aqui mas antes esse M4 aqui essa célula que se refere a data de hoje vamos selecionar e apertar o F4 porque dessa forma a gente consegue adicionar o símbolo de dólar antes e depois aqui do 4 tudo bem? antes da letra e depois da letra para travar ali a seleção agora ponto e vírgula caso isso aconteça abre aspas em atraso fecha aspas ponto e vírgula agora a gente já consegue finalizar por quê? porque se não foi pago não está em atraso só pode estar o quê? no prazo beleza posso fechar aspas aqui fechar parênteses e apertar o Enter agora se eu clicar segurar e arrastar para baixo eu já consigo visualizar o que está no prazo e o que está em atraso vamos só fazer um teste para ver se no prazo realmente está certo vamos fazer uma conta ficar em atraso para a gente ver se funciona então olha só hoje aqui para mim é dia 17 do 7 porém se eu mudar essa data aqui ao invés de 17 do 7 eu vou colocar por exemplo 10 do 7 de 2023 então já venceu tem alguns dias correto? Enter será que funcionou? vamos ver em atraso aí funcionou já mudou aqui para a gente de modo automático esse status beleza? deixa eu voltar aqui pronto mas aí perceba o seguinte é só um detalhe 17 do 7 aqui está no prazo e 17 do 7 é hoje será que talvez não é interessante eu colocar aqui vence hoje só para a gente saber que a gente tem que pagar a conta hoje se não vai entrar em atraso para não pagar multa e tudo mais então deixa eu dar dois cliques aqui na primeira célula 1, 2 antes aqui dessa função função C eu posso fazer o seguinte colocar outra função C aqui dentro C dois cliques C essa data aqui do começo for igual a essa data aqui F4 ponto e vírgula abre aspas vou colocar o seguinte vence hoje vence hoje fecha aspas ponto e vírgula acabou beleza? então basicamente foi isso aqui que eu adicionei essa parte aqui de cima C a data que a gente tem por igual a data de hoje é porque vence hoje ponto e vírgula aí continua o restante da função enter e pronto vence hoje beleza posso agora clicar segurar e arrastar para baixo e a gente finalizou eu acho que a parte mais difícil da planilha de fazer aqui o status automático com a função C a observação você pode adicionar caso seja necessário como por exemplo aqui digamos que eu tenho uma conta do dia 26 e o 7 que eu já paguei você pode anotar aqui o seguinte é pago via Pix por exemplo ou pago via depósito bancário e anota aí o número do depósito ou enfim você pode colocar alguma informação que seja importante para você agora para a gente finalizar mesmo essa planilha com chave de ouro e já poder fazer contas a receber e depois o relatório não precisa se preocupar porque o contas a receber vai ser em um minuto a gente faz porque como a gente vai aproveitar 99% do que a gente já fez em contas a pagar vai ser muito rápido de fazer o relatório também é bem rápido de fazer tá bom vamos fazer o seguinte deixa eu selecionar aqui todas essas informações que eu coloquei e transformar todas essas informações numa tabela selecionei todo mundo vou clicar aqui inserir e vou selecionar tabela e aí eu vou clicar no ok e pronto agora o Excel já transformou essas informações numa tabela e por que é interessante a gente usar uma tabela no Excel porque lembra que eu falei que sempre que você adicionar uma nova informação todas as funções vão ser puxadas para você de modo automático olha só aqui a gente tem uma função de texto aqui a gente tem uma caixinha para selecionar as opções aqui a gente tem também a função C que deu um pouquinho de trabalho para fazer então não é interessante ficar fazendo tudo isso de novo então sempre que você adicionar aqui uma nova data para começar o preenchimento vou adicionar aqui uma nova data por exemplo eu sei que o zoom está pequeno mas não tem problema é só para você ver que realmente vai funcionar e vai adicionar uma nova linha eu coloquei aqui uma nova data vou apertar o Enter vai ficar azul Enter pronto já adicionou todas as informações para mim já puxou aqui a função aqui já está com a listinha também aqui já puxou a função C e veja então que já ficou tudo funcionando beleza agora vamos fazer o seguinte aqui também esse hoje só para ele não ficar meio que solto assim na tela a gente seleciona e vamos deixar ele um pouquinho diferente página inicial pode colocar em negrito e colocar aqui bordas todas as bordas por exemplo ele já fica diferente posso também clicar aqui só no hoje colocar página inicial pintar aquele de preto o fundo e o texto pintar de branco por exemplo eu acho que já fica bem interessante dessa forma e um detalhe que eu sempre gosto de fazer está vendo que o Excel por padrão ele fica com essas divisões aqui na linha se você quiser remover isso daqui é muito simples clica em exibir e linhas de grade você tira essa opção aí você fica com o visual bem mais clean na sua planilha e caso você não goste dessa cor azul que está na sua tabela você pode clicar sobre qualquer célula da tabela e aí você vem aqui design da tabela e escolhe uma cor que você gosta tá bom tem amarelo tem azul tem verde e eu vou deixar talvez de laranja será que fica legal vou deixar com esse laranja que eu gostei e o interessante tá pessoal só pra gente aprender a usar bem rápido aqui a planilha tá vendo que tem essas caixinhas que aparecem aqui em cima você pode clicar em qualquer uma delas pra você conseguir fazer uma visualização ou filtragem dos valores de forma mais específica então digamos que eu queira ver todas as contas que eu tenho que pagar em 2023 no mês de agosto todo mundo do mês de agosto ah eu não quero ver só o dia 4 ou só o dia 22 não quero ver todo mundo do mês de agosto então eu clico aqui no agosto clico em ok e a tabela filtra pra mim só esses resultados que eu selecionei pra limpar o filtro clica de novo limpar filtro pronto quer filtrar por status mesma coisa clica no status clica nesse quadradinho e eu quero ver todo mundo que está no prazo por exemplo ou todo mundo que foi pago clico aqui deixo só o pago marcado clico em ok e legal eu já consigo visualizar todo mundo que foi pago posso limpar aqui o filtro e pronto agora pra que a gente consiga fazer aqui contas a receber olha o truque que eu vou fazer vou clicar aqui embaixo nessa planilha planilha 1 perceba que eu estou clicando nela cliquei e segurei e agora eu vou apertar e segurar o botão control do meu teclado e vou arrastar a planilha pro lado dessa forma eu dupliquei a planilha então a primeira planilha que a gente tem vai ser referente contas a pagar e a segunda vai ser contas a receber já aproveitando vamos duplicar mais uma vez aperta e segura o control clica na planilha e joga pro lado direito aqui vai ser o nosso relatório agora a gente já pode até renomear todo mundo clica com o botão direito do mouse em cima da primeira planilha renomear e aqui vai ser por exemplo apagar a segunda botão direito renomear receber e a terceira botão direito renomear relatório enter beleza agora a gente já consegue ativar aqui esses botões e fazer eles de forma dinâmica sempre que eu clicar por exemplo no ar receber ele fica amarelo sempre que eu clicar no relatório ele fica amarelo pra que a gente possa então deixar os botões clicáveis é só você clicar com o botão direito do mouse no primeiro botão clica aqui link e aí você seleciona esse primeiro botão apagar você quer que ele faça o que? eu quero que ele me direcione para a planilha apagar então eu clico aqui no ok e pronto o segundo botão direito link eu quero que ele me leve até a planilha de receber ok e o terceiro botão direito link eu quero que ele me leve até a planilha do relatório então seleciono clico no ok beleza agora sempre que eu clicar em qualquer botão ele já vai me direcionar aqui nas planilhas que eu tenho aqui embaixo já vai ficar navegando pelas planilhas mas uma coisa muito importante aqui na planilha apagar a gente tem aqui esses três botões na planilha a receber a gente também tem três botões então a gente tem que fazer esse link para todos os botões de todas as planilhas que a gente tem eu vou dar um pausa aqui no vídeo e vou colocar o link aqui a gente já fez para a planilha apagar eu vou fazer aqui também no receber e no relatório para que tudo fique com o link de forma já correta e aí depois eu volto e a gente aprende como que deixa aqui o botão dinâmico para que sempre que eu clique no botão ele já fique amarelo tá bom? agora sim já está tudo funcionando aqui os botões da planilha olha só se eu clicar a receber ele já muda fica vendo ali as abas ali embaixo eu já vou mudando de modo automático olha que legal então já está tudo funcionando bonitão uma coisa que dá para a gente fazer agora como eu falei clicou no botão ele fica amarelo para fazer isso é simples de fazer vamos fazer o seguinte aqui já está certo a planilha de apagar mas vamos aqui na planilha de receber vamos clicar no botão mais fácil e agora posso até mudar aqui o título contas dois cliques a receber beleza e aqui eu quero que o botão aqui fique amarelo então posso fazer o seguinte apertar e segurar o control seleciono esse botão aqui página inicial e aí eu pinto ele de amarelo e coloco aqui o fundo o texto de branco a gente só inverte ou ainda o texto na verdade é preto página inicial coloco aqui o texto de preto e pronto e a gente pode também fazer agora voltar o primeiro botão control seleciona ele página inicial pinta fonte de branco e o fundo de preto por exemplo para voltar ele ao original agora pelo menos os dois primeiros já estão funcionando olha que legal sempre que você clicar aqui em qualquer botão ele já vai alterando para você vamos clicar agora no relatório já aproveita e mudar o título aqui ó relatório e a gente muda também aqui o layout desse último botão então deixa eu clicar com o botão direito nele ou aperto seguro control e seleciono página inicial vou deixar ele aqui com a fonte de preto e com o fundo de amarelo legal esse primeiro aqui agora a gente volta ele para o fundo preto e com a fonte branca desse jeito aqui pronto agora todos os botões já estão funcionando de modo automático agora a única coisa que a gente vai mudar do contas a pagar para o contas a receber vou fazer duas coisas na verdade a primeira a gente pode mudar a cor da tabela então ao invés de usar laranja eu posso usar aqui por exemplo posso usar um verde para ficar diferente e aí ao invés de eu usar aqui o nome do fornecedor porque isso daqui é contas a receber ou seja contas que eu vou receber dinheiro então na verdade quem está me pagando isso talvez sejam aí os meus clientes então posso colocar aqui cliente ou clientes no plural deixa eu ver como é que eu fiz aqui fornecedor cliente vou deixar assim mesmo vou fazer o seguinte vou dar um pause aqui no vídeo só para eu conseguir preencher aqui e deixar mais preciso de acordo com as contas que eu tenho que receber aqui de exemplo e aí a gente consegue partir para o relatório para fechar com chave de ouro aqui essa planilha beleza aí pronto fiz os ajustes aqui necessários e a minha planilha de contas a receber já está finalizada agora sim a gente já pode partir para o relatório e pessoal só corrigindo um errinho que eu fiz aqui na fórmula C é o seguinte eu acabei preenchendo aqui os pagamentos e veja que esse pagamento aqui já foi feito eu paguei no dia de hoje mas mesmo assim a função C está falando para mim que vence hoje mas já está pago então talvez seja interessante a gente corrigir e ao invés de mostrar vence hoje a gente vai mostrar que já está pago tudo bem para fazer isso vamos acompanhar aqui pela fórmula pela barra de fórmulas que eu acho que é mais fácil então veja que tem essa primeira fórmula C função C igual C o igual não precisa selecionar mas aí você pode selecionar até o ponto e vírgula tudo bem dessa forma aqui aí você vai apertar CTRL X para recortar e a função vai ficar igual a anteriormente antes da gente adicionar o vence hoje por exemplo e o que eu vou fazer esse vence hoje ele precisa ser depois do pago então olha só aqui a gente tem o C pago ponto e vírgula e depois desse ponto e vírgula eu vou colocar CTRL V tá bom então ponto e vírgula depois do pago ponto e vírgula CTRL V aí eu coloquei minha nova função C que eu tinha recortado e pronto agora ficou certinho agora se eu apertar aqui um Enter já vai funcionar tá bom então posso inclusive CTRL C CTRL V para baixo e beleza e uma coisa que dá para a gente fazer aqui para ter certeza que a nossa função tanto aqui no apagar quanto no ar receber fique correta eu posso abrir aqui essa primeira função que a gente fez da primeira célula ou aqui pela barra de fórmulas a gente copia todo mundo seleciona tá vendo seleciona todo mundo CTRL C a gente volta aqui na contas apagar e aqui no começo a gente seleciona pela fórmula de barras seleciona todo mundo CTRL V eu substituo Enter agora eu posso clicar segurar e arrastar isso aqui para baixo beleza aí eu tenho certeza que está tudo certinho agora tanto no apagar quanto no ar receber vamos para o relatório e vamos finalizar logo aqui esse relatório uma coisa que dá para a gente fazer selecionar linha 3 4 5 6 todas as linhas aí que a gente tem informações pode selecionar bastante mesmo pronto aí você pode clicar com o botão direito excluir pronto a gente limpou toda a tela agora a gente tem contas apagar receber e o nosso relatório eu vou começar a fazer o meu relatório da seguinte maneira aqui nessa célula eu vou escrever o seguinte mês e aqui eu vou colocar todos os meses do ano mas ao invés de escrever tudo de forma manual eu coloco só assim Jan de janeiro e aí eu clico seguro e arrasto para baixo até dezembro até aqui beleza e aí na próxima coluna eu vou colocar o seguinte apagar e na próxima a receber pronto ah e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel e mesmo que você não saiba nada sobre Excel você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos como por exemplo bônus de Power BI onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard você tem direito você tem acesso ao certificado de conclusão então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão e agora eu vou trazer aqui tudo que eu paguei em janeiro tudo que eu recebi em janeiro tudo que eu paguei em fevereiro tudo que eu recebi em fevereiro então basicamente esse relatório a gente vai conseguir fazer um comparativo de tudo que a gente pagou tudo que a gente recebeu é interessante posso selecionar aqui coluna B, C e D e ajustar elas para ficar aí tudo do mesmo tamanho mais ou menos deixa eu aumentar aqui a C e a D beleza posso aproveitar e já selecionar aqui todo mundo posso centralizar colocar bordas e pronto acho que ficou legal agora esses títulos aqui posso selecionar página inicial pintar aqui de preto a fonte pinto de branco coloco de negrito vamos lá começar aqui a puxar tudo que a gente pagou no mês de janeiro depois fevereiro depois março mas a gente só vai fazer uma vez então olha só igual soma C vou dar dois cliques nessa função aqui soma C um, dois e agora a função soma C o que ela faz? é parecido com a função de soma só que ao invés de somar tudo tudo que a gente selecionou não ela só vai somar aquilo de forma específica então por exemplo aqui eu não quero somar tudo que eu tenho em contras a pagar mas eu vou somar só o que é mês de janeiro por isso que foi interessante a gente adicionar lá na planilha anterior aquela coluna do mês porque a gente faz aí essa referência então vamos lá soma C qual que é o intervalo que eu vou utilizar aqui volta aqui na planilha tem que ser pela planilha aqui por baixo não pode ser pelos botões só nesse momento seleciono aqui apagar e aí aqui nesse caso o intervalo que eu vou selecionar vai ser aí todo o intervalo aqui do mês então toda essa coluna aqui beleza posso acompanhar aqui pela fórmula de barras apertou o ponto e vírgula e agora o meu critério meu critério está onde? está aqui no relatório então eu volto e aí eu seleciono aqui o mês de janeiro mas aí não dá para eu selecionar porque a fórmula ficou bem na frente então o que eu faço? eu clico aqui fora por exemplo com as setinhas do teclado eu movimento a seleção e jogo ali embaixo para selecionar o janeiro ponto e vírgula o que eu vou fazer agora? agora a função está me pedindo o intervalo que ela vai somar e o intervalo que ela vai somar está aqui contas a pagar aqui no valor venho e seleciono todo mundo pronto vou apertar o enter e finalizamos agora a gente pode só clicar segurar e arrastar para baixo a gente vai ter aqui o retorno de tudo que a gente pagou em cada um dos meses vou selecionar dá para ver que nem todos os meses tem valores porque se a gente reparar na planilha que eu fiz eu não tenho informação nenhuma para o mês de janeiro para o mês de fevereiro e assim por diante eu começo a ter informação aqui no mês de junho por isso que só nesse mês a gente tem aqui os valores junho, agosto, setembro e outubro mas à medida que você for preenchendo a sua planilha você vai tendo valores para todos os meses e eu indico que você use essa planilha para cada ano então por exemplo para o ano que você está você usa essa planilha para o próximo ano você usa a mesma planilha mas duplica a planilha entendeu? tenta fazer uma planilha para cada ano é só você dar um ctrl c e ctrl v na planilha que aí você consegue fazer isso de forma bem simples deixa eu selecionar aqui todo mundo da conta pagar ou ainda aproveitar e selecionar aqui todos os valores que eu tenho página inicial e aí eu coloco aqui todo mundo em formatação de moeda legal e agora aqui contas a receber a gente pode fazer a mesma coisa igual soma c dois cliques o intervalo que eu vou selecionar agora está aqui no contas a receber todos os valores aqui do mês pronto ponto e vírgula agora eu volto aqui no meu relatório seleciono mês de janeiro ponto e vírgula e aí eu seleciono aqui no receber todo o intervalo que é para somar ou seja todo o intervalo aqui do valor enter agora é só clicar segurar e arrastar para baixo que a gente finalizou tenho aqui o mês conta receber conta pagar conta receber e dá até para a gente colocar aqui uns gráficos para ficar algo mais bonitão e interessante então por exemplo deixa eu selecionar aqui toda essa primeira essas duas primeiras colunas clicar aqui em inserir e adicionar por exemplo inserir um gráfico de coluna a gente consegue ver de forma gráfica tudo aquilo que a gente vai ter que pagar nesses meses dá até para a gente fazer o seguinte selecionar algumas linhas e aumentar um pouquinho o tamanho delas deixar mais ou menos aqui em 30 por exemplo eu acho que fica mais interessante esse gráfico eu vou diminuir ele aumentar aqui para o lado direito aumentar aqui um pouquinho para cima e ao invés da gente usar aqui um título de apagar por exemplo posso deletar esse título aqui e eu vou pintar as barrinhas por exemplo dois cliques essa janela que abre para mim como esse gráfico é referente a contas a pagar eu posso pintar as barrinhas de vermelho talvez porque é tudo aquilo que está saindo da minha conta deixa eu selecionar aqui para enchimento de gradiente e aí não tem vermelho aqui então vou selecionar aqui esse laranja por exemplo ou essa terceira opção acho que ficou legal posso fechar e agora a gente vai fazer um gráfico bem parecido porém para o contas a receber e para isso eu vou selecionar a primeira coluna vou apertar e segurar o botão CTRL e selecionar a segunda coluna a terceira no caso inserir gráfico de colunas esse gráfico aqui e aí eu posiciono ele do tamanho do gráfico anterior que a gente fez deixar mais ou menos assim é legal a gente deixar os dois com um tamanho parecido até para não ficar uma desproporção entre os gráficos pode ser dessa forma aqui e esse daqui que está azul como ele é contas a receber posso dar dois cliques e vou pintar ele de verde por exemplo preenchimento de gradiente escolho aqui essa terceira cor verde acho que fica bem bonito e é isso aí então agora a gente tem olha que fácil que foi tudo bem que demorou um pouquinho mas não foi difícil a gente fez uma planilha com relatório de contas a receber contas a pagar contas a receber e ainda aqui com relatório e além de ter feito aqui um status automático a gente ter feito aqui uma caixinha para selecionar os valores e ainda a gente fez aqui também uma outra função para puxar o mês de modo automático eu espero que esse vídeo aqui realmente possa te ajudar bastante se você ficar com alguma dúvida tiver alguma sugestão de melhoria para essa planilha ou sugestão de próximos vídeos deixa aí um comentário beleza e caso você tenha ficado com dúvida em qualquer parte aqui desse vídeo também faz um comentário para eu te ajudar beleza obrigado pessoal e eu te espero amanhã porque todo dia tem vídeo novo e eu te espero amanhã